Olá amigos, eu quero abordar com vocês hoje o consórcio como um produto de investimento. Nós vimos no vídeo anterior que o consórcio é uma modalidade de aquisição de bens móveis, imóveis ou serviços. Hoje eu quero mostrar para vocês como a gente pode utilizar esse produto como investimento para bens móveis e imóveis. Investimento em cartas de crédito consórcio para aquisição de bens imóveis. Quase que na totalidade a aquisição de bens imóveis hoje no Brasil se dá através de recursos de financiamento habitacional ou cartas de crédito consórcio. O consórcio após a contemplação tem o mesmo caráter de financiamento habitacional, exigindo as mesmas regras de normas, dados, comprovações e garantias. O consórcio se torna atrativo no mercado habitacional por duas razões básicas. O consórcio não tem juros e o prazo do consórcio já é pré-estabelecido em 15 anos. O financiamento habitacional normalmente vai se dar pelo período de 25, 30 ou 35 anos. Então nós estamos falando de uma diferença muito grande de tempo, o que torna o produto ou pagamento do crédito em cartas de consórcio menor. Além do prazo ser menor, que consequentemente o saldo do pagamento final também vai ser menor, a carta de crédito consórcio não vai precisar ter o valor de entrada que normalmente o financiamento habitacional tem. Normalmente o financiamento habitacional vai se dar através de um financiamento de 80%, 70%, quando muito 90%. Aí dependendo de comprovação de renda, a idade e aspectos legais exigidos no financiamento habitacional. Eu não estou dizendo que o consórcio não segue as mesmas regras. A diferença é que o consórcio tem um crédito já aprovado e pré-estabelecido. O adquirente desse crédito, que vai ser o consumidor final, ele vai ter que ter as garantias legais para a aquisição desse crédito. Porém, ele não vai ter o valor de entrada que o financiamento habitacional vai exigir. Aí que o investidor do consórcio que contemplou essa carta de crédito leva vantagem por ser um produto atrativo e competitivo no mercado habitacional. Ok. Se você quer ser investidor em cartas de crédito consórcio ou já é investidor em cartas de crédito consórcio, eu vou dar a dica do seguinte. Você tem que analisar o quanto da sua renda mensal pode ser comprometida para esse investimento, que não afeta o seu orçamento. Como nós estamos falando de crédito habitacional, de imóveis, eu poderia afirmar para você o seguinte. Existem créditos de R$ 80 mil a R$ 578 mil. Nessa diferença de valores, obviamente, há diferença de valores de prestações. A HS Consórcio, ela te dá a possibilidade de pagamento da meia parcela até a contemplação. Essa meia parcela até a contemplação é atrativa para o investidor, porque ele consegue pagar um crédito maior e pagando meia parcela. Ou seja, ele só vai pagar esse plano de investimento até a contemplação. Após a contemplação, esse crédito vai ser negociado no mercado e ele deixa de pagar. Por isso que ele é um investidor. Ele é um investidor de um crédito que ele contempla esse crédito e coloca no mercado e vende o crédito. A S&B Consórcio trabalha com isso. Nós vendemos o seu crédito. Nós podemos utilizar um exemplo. Um crédito habitacional de R$ 200 mil, você paga até a contemplação meia parcela no valor de R$ 684. Ao período de um ano, você contribuiu com o valor de R$ 8.208. Veja bem, você economizou R$ 8.208, porque o consórcio é um investimento, não é uma dívida. Você desviou um recurso que não afetou o seu orçamento mensal, através de um investimento em uma carta de consórcio, ao invés de aplicar em uma poupança, que a poupança hoje paga irrisórios menos de 0,6%. E você investiu em uma carta de crédito. Na contemplação dessa carta de crédito, você vai ter um retorno de 20% a 30% do valor do bem. Veja bem, nós estamos falando de 20% a 30% do valor do crédito de R$ 200 mil. R$ 40 mil. Qual é a aplicação que vai te dar esse retorno? Se fala muito em crise hoje no Brasil. E é inclusive nesses momentos difíceis que temos que utilizar de recursos legais para fazer com que o nosso capital investido seja multiplicado e garantido. E o consórcio atende perfeitamente a essa finalidade. Seja você pessoa física ou pessoa jurídica. Existem outras duas modalidades de investimento com cartas de crédito consórcio. Mas isso veremos nos demais vídeos. Quero fazer um agradecimento por sua visualização. E peço que você curta e compartilhe o meu vídeo através do Facebook Sandro Belo Cruz ou por intermédio do YouTube. E mande os seus questionamentos. Muito obrigado e até a próxima.